O Emicida, pô, tem a faixa do Emicida, que eu não vou levar o nome da faixa agora, porque, pô, não tem como, minha cabeça não vai funcionar. Pra mim isso é viver. Pra mim isso é viver, que no final ele manda lá, é, Salve Perhaps, Programa Freestyle, tá com nós também. Cara, o Emicida, eu acompanhei a carreira assim desde o começo, né, e até você tava falando, né, quando o Emicida estourou ali, né, 2009, 2010, fazendo os CDs, né. Eu lembro que o, entretanto, antes que você falou que você recebia muito material, né, eu lembro que eu recebi o primeiro material do Emicida, que era o single da Triunfo, né, também feito naquele sistema de papelzinho, né, era só aquela faixa, no CDzinho que as beiradas ficam estragadas conforme o tempo, e eu lembro que na sequência que eu recebi aquilo, eu já sabia que o Emicida já tinha ali um certo conhecimento das batalhas, né, Santa Cruz, a Rinha, a Olido também, tinha movimentação muito forte no centro de São Paulo ali com as batalhas, né, isso ali, 2007. 2005, 2006, 2007, e consequentemente ali na segunda metade da década de 2000, e eu lembro que eu chamei a Emicida pra fazer o Programa Freestyle, né, foi antes de lançar a primeira mixtape, a missão de tudo. E tem uma história muito engraçada, eu conto isso no livro, inclusive, no livro lá da mixtape, que eu sempre no Programa Freestyle eu costumava, nas entrevistas eu costumo, né, em todas, não só do Programa Freestyle, perguntar sobre sonhos, né, dos meus entrevistados, né, que eu acho que é uma parte mais pessoal que é legal, a pessoa acaba se sentindo, sentindo ali a vontade, porque não é normalmente que ela costuma falar sobre isso, né, e aí eu perguntei pro Emicida, eu falei, mano, qual que é o seu sonho, né, é uma pergunta simples que eu fazia diretamente. E aí, naquele dia, ele tava com o Dijose, eles estavam vindo de algum trampo, eles estavam com o uniforme do trampo que eles estavam fazendo ali, né, não sei se era um trampo fixo ou era um bico, mas era um uniforme de uma empresa, né. Quando eu fiz essa pergunta pra ele, ele falou assim, meu sonho é tirar isso aqui, ó. Caralho! Cara, sei lá, três, quatro meses depois ele lançou a mixtape, e aí, bicho... Tirou! Ele tirou! Isso é muito legal, né, você querendo ou não, você faz parte desse momento, você viu aquela coisa, de certa forma, acontecendo naquele momento, né, uma parte daquela história ali, você presencia, você consegue compartilhar pra poder contar a história, né, isso é muito legal, né. Tem isso que o Demar falou, né, nova laje do Elião, né, do Elião, tem toda essa história que marcou muito, né, do disco do Evolução, uma coisa a ter feito lá, tem as fotos do Cia no computadorzinho lá, fazendo as batinhas. Nossa, tem o lance.